Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou mostrar uma coisa completamente diferente pra vocês, uma coisa que ninguém nunca mostrou. É aquela loja que empresta dinheiro. Não mentira, é brincadeira. Eu vou mostrar pra vocês hoje uma rede de fast food que ninguém nunca mostrou antes. E é uma rede de fast food muito, muito barata, que me já salvou várias vezes depois do rolê. E é uma rede de fast food bem diferente de todas as outras, porque ela só tem drive-thru, você não pode entrar lá dentro pra comer. Porém, o lanche é muito bom. E essa rede de fast food é o Checkers. Cara, olha que legalzinho o Checkers, ele tem meio que um jeitão de negócio de dama, um negócio bem diferente. E ele funciona da seguinte forma, você vai no drive-thru como aquele moço tá fazendo ali agora. Inclusive tem já o nosso negócio de promoções aqui, 2,99 e o pote Rose Melt. E aí você vai no drive-thru. E nesse aqui no caso você ainda tem a opção de comer fora, mas dentro você não consegue comer. E o detalhe é o seguinte, que se a gente sair um pouquinho pro lado aqui, tem um Burger King bem ali do lado. E se a gente for um pouquinho pra lá, tem o Subway, dá pra ver ali o Subway. E atrás do Subway ainda tem um McDonald's. Ou seja, o cara que tá com a concorrência braba aqui. Porém, o Checker tem um preço ainda muito bom e bem acessível, mesmo não sendo uma rede de fast food grande. E o detalhe é o seguinte, eu gosto muito de falar isso, é porque a mentalidade do americano de fazer negócio é bem diferente da mentalidade do brasileiro. Porque o americano, ele gosta de ganhar em escala. Ou seja, o cara ganha vendendo bastante com o preço baixo de frente do brasileiro, que às vezes tem a mentalidade de colocar os preços bem elevados e vender pouco, mas lucrar bastante. O americano tem essa mentalidade diferente, eu gosto muito dessa mentalidade. E eu acredito muito nesse tipo de venda em escala, porém com preço baixo, porque aí todo mundo sai feliz e aí as coisas sempre ficam melhores, né? Mas agora é o seguinte, eu vou passar agora no Checkers, a gente vai conferir os preços. E os preços são bem legais e a gente vai ver também como que é o lanche. Quanto que esse pessoal ganha por hora. Enfim, vai ser um vídeo bem legal, do jeito que todo mundo gosta. Eu não sei se todo mundo gosta, mas eu acho que vai ser bom. E hoje eu não estou de Porsche, hoje eu estou de Mercedes. Eu estou andando com essa Mercedes aqui, enquanto o meu Porsche está fazendo umas coisas que depois eu vou falar pra vocês. E essa daqui é uma Mercedes C300, muito boa por sinal, cara. Um carro muito bom, eu gosto pra caramba desse carro aqui também. Esse carro tem meio que padrão de gente que é importante, né, cara? É bonito, né? Eu gosto pra caramba. Olá, meu nome é o Checkers, é o meu melhor dia, por favor. Ó, acabei de chegar aqui. Ah, dê um um segundo, por favor. Ó, se liga, todos os lanches que tem aqui. Os lanches, se você olhar assim, olha, eles aparecem até que ser meio caro, tá? 7,29, 6,99, só que o negócio daqui do Checkers é o seguinte, é aquilo ali, ó. 2 por 4. E tem aquilo ali, ó, que é o que eu vou pegar hoje, que sai muito mais barato. Você pode escolher dois lanches e a batata e a coca vem, vem incluso, né? Eu posso ter o burger de checker e o pão de espada? Ok, qual é o seu príncipe? Você tem Diet Coke? Sim, para você? Ah, Diet Coke, por favor. Ok, qualquer coisa? Não, isso é tudo. Ok, por favor, por favor, por favor, por favor, obrigado. Obrigado. Cara, é o seguinte, eu pedi Coca Diet pra não engordar, né? É o seguinte, eu acabei de pagar 4 dólares, veio esse lanche, esse lanche que eu já vou mostrar pra vocês, o copo de coca e o negócio bom do Checkers é o seguinte, ó. Se você mandar uma mensagem de texto escrito Crazy Good pra esse número, você vai ganhar um lanche de graça e tem outros negócios no website que você ganha batata de graça, ou seja, batata, coca, dois lanches, 4 contos. Saiu 1 dólar cada coisa aqui, mais ou menos. Cara, enfim, a batata deles é muito, muito boa, cara. É muito boa mesmo, vale muito a pena. E o lanche é o seguinte, eu peguei um lanche de carne, ó, vem picles, cara, americano ama picles, a carne de hambúrguer tá aqui bem embaixo aqui, ó. E o lanche é bem grande, a gente for parar pra pensar que esse lanche saiu cerca de 1 dólar. E detalhe, tá gente, a gente não converte, todo mundo ganha aqui em dólar, então a gente acaba gastando em dólar. E esse aqui é um lanche de frango, que vem com bastante salado, frango e também vem picles. Então esses dois são os lanches, mais a coca, mais a batata e agora a gente vai a algumas coisas interessantes sobre o Checkers, que inclusive o Checkers poderia me patrocinar, né? Enfim, vamos lá. Por que que o Checkers é uma das redes fast food mais baratas dos Estados Unidos? Não é pelos lanches padrões que tem, o Checkers é muito bom em fazer promoção e ainda tem cupom, ainda tem coisa que você consegue ganhar literalmente de graça, que nem você viu, você só mandar uma mensagem de texto e no site também tem algumas coisas pra você fazer, você chega com cupom, ganha uma batata de graça. Então o Checkers acaba sendo um restaurante muito barato por conta dessas promoções. Então vale muito a pena, por exemplo, pegar esse combo, vem 4 coisas por 4 dólar, sendo que a batata no McDonald's já é 1 e pouquinho e os lanches do McDonald's aumentaram, não é mais 1 dólar, já é tudo 1,99, 1,50. Ou seja, o Checkers mesmo, sendo uma rede menor que o McDonald's, tem mais benefícios em quesitos financeiros quando se fala de promoção. E olha que paisagem linda, né gente? Esse lugar é muito lindo. E é um negócio que é muito engraçado, todo lugar que você para que tem esses mallzinhos que tem coisa pra comer, sempre vai ter rede de fast food aqui nos Estados Unidos. E não é atoa que os americanos têm o maior índice de obesidade do mundo, né? Porque, cara, é muito fácil você ser obeso aqui, inclusive é muito barato. Mas agora vamos falar da seguinte questão. Quanto que uma pessoa que trabalha no Checkers ganha? E é o seguinte, fazendo uma pesquisa rápida aqui, eu vi que uma pessoa que trabalha no Checkers ganha quase 10 dólares a hora em média. E é um salário bem bom pra uma pessoa que só atende ali na janela, que não tem que fazer limpeza de dentro do ambiente, porque lá dentro não tem o ambiente. Aqui fora até tem um ambientezinho, mas é um negócio bem mais simples de limpar. E é um negócio também que só funciona agora que tá quente, porque dias frios ninguém vai sentar ali fora pra comer. E o Checkers já tem esse modelo de trabalhar, então quase as pessoas não param pra sentar pra comer, entendeu? Então, acaba sendo um trabalho talvez mais fácil do que o do McDonald's e acaba ganhando talvez até mais do que o McDonald's. Mas sendo um pouco mais claro, uma pessoa que trabalha no Checkers 8 horas por dia, 5 dias na semana, que não é a realidade, eles trabalham mais do que isso. Mas se essa pessoa trabalhar 5 dias na semana, 8 horas por dia, essa pessoa vai voltar pra casa com mais de 1.500 dólares no mês, trabalhando numa rede de fast food. Então, uma pessoa com 1.500 contos por mês, dependendo da situação de vida dela, se for um americano, que por exemplo, que mora com os pais ainda, uma pessoa nova, com certeza essa pessoa vai conseguir fazer muita coisa com esses 1.500 contos, vai conseguir ter um carro, vai conseguir ter uma moto, vai conseguir viver melhor. Se ele viver sozinho, aí 1.500 acaba não sendo um valor tão alto, ele vai ter que alugar um quarto pra conseguir sobreviver melhor, porque aí os custos de vida vai ser bem mais alto pra uma pessoa que ganha só 1.500 contos. Mas vale a pena frisar uma coisa importante, aqui na Flórida o salário mínimo é cerca de 8 dólares a hora. Porém, é muito difícil uma pessoa ganhar 8 dólares a hora, como vocês podem ver, que até uma pessoa que trabalha numa rede de fast food consegue ganhar mais do que isso. Então imagina só se você tiver qualquer tipo de especialização, inclusive eu já fiz um vídeo falando de profissões que você consegue ganhar muita grana, mesmo sem ter uma universidade. E quando esse vídeo acabar, você pode assistir esse vídeo também, se você estiver interessado, que é só você clicar no final do vídeo, que no final do vídeo vai aparecer, é só você clicar e você vai conseguir assistir. Bom, como eu tô aqui de quebra, já vou mostrar pra vocês o que é esse lugar e por que é que eu vim pra Flórida. Olha só esse pôr do sol. E cara, a gente tá num lugar que é muito uma cidadezinha de interior, que ainda tá em construção, mas olha que lugar lindo, cara. E aqui não é um lugar que é rico nem nada, é um lugar que é extremamente normal. Bom, e agora eu vou pra casa pegar meu computador e mostrar pra vocês como que você pode comer no Checkers de graça. E não é só no Checkers, tem muito lugar que dá pra fazer isso, enfim, eu vou pegar meu computador e mostrar pra vocês aqui agora. Bom, acabamos de chegar em casa, esses são os lanches e agora a gente vai descobrir como que a gente faz pra ganhar coisas de graça no Checkers. Bom, esse é o site do Checkers e esse aqui é o combo que a gente tinha pegado, que é esse 4 dólares, 2 mils, ou seja, dois lanches. Você pode escolher entre esse aqui que era o maior, eu ainda peguei que é o menorzinho, tá feio pra caramba. Tem esse maiorzão aqui, ó, que você poderia pegar e já vem com a coca e a batata ou o negocinho de frango. Agora é o seguinte, ó, se você for no site entrar aqui, ó, em deals, que são as ofertas que tem, o primeiro negócio que você vai perceber é o seguinte, a promoção sempre vai estar aqui estampada, que é onde realmente você consegue comer bastante e gastar pouco. Por exemplo, imagina só, você pode comprar 10 desse diferente por 40 dólares, ou seja, você pegaria 20 lanches, 10 batatas e 10 cocas por apenas 40 dólares, ou seja, se você tivesse com muitos amigos, daria pra comer muito, 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 muito. Imagina, 40 dólares comer 20 lanches, 20 lanches, é muito barato. Tenho certeza que no Brasil, dois lanches mais ou menos do Mac, um combozinho, vai sair mais ou menos isso. Bom, mas voltando aqui, vamos pra uma questão muito importante. Se você descer aqui, ó, vai ter o seguinte, batata de graça, é só você fazer o sign-up. Então você clica aqui, coloca seu e-mail, o seu CEP e você manda, e aí você vai receber no seu e-mail o cupom pra você poder pegar uma batata inteiramente de graça. inteiramente de graça, ou seja, muito, muito bom. Bom, primeiro vamos ver aqui como que funciona o menu deles, e aí tem umas promoções bem legais, e olha que é um negócio bem diferente. Tá vendo esse aqui? Esse hot dog aqui já é diferente do hot dog gringo, que eu vivo postando no meu Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, vai seguir lá agora. É o seguinte, esse daqui é 2 por 3 dólares, só que olha, olha que sinistro. Tá vendo esse lanche aqui? Esse lanche aqui é um lanche com batata frita, olha esse aqui, cara. Lanchão com batata frita, você pode escolher 2 por 3, ou seja, isso aqui também compensa bastante, e tem esse chili dog aqui, que é bem diferente também, é um dog diferente do que a gente tá acostumado. Esse aqui é o hot dog tradicional, e esse é o chili dog. Bom, então aqui, a gente tem duas formas de comer de graça, que é você mandando uma mensagem de texto escrito burger pra esse número, você vai ganhar um Big Boford's River Rots. E aí também tem essa forma aqui, que é a que eu acabei de mostrar pra vocês, que você ganha batata de graça, ou seja, você consegue mandar uma mensagem de texto com meu lanche e com minha batata, e aí você tem uma refeição já no dia, hein? Inclusive é o seguinte, vocês querem que eu faça um vídeo 24 horas comendo inteiramente de graça, se você quiser, pede aí nos comentários, que aí se tiver muita gente pedindo, eu vou fazer um vídeo desse pra vocês. Outra coisa que acaba sendo diferente também são as sobremesas, se liga, tem o milkshake, que é classicão, inclusive o milkshake deles é bem gostoso. Aí tem o stackers, que é um negócio bem gostoso, cara, é um negócio bem diferente, eu não sei nem falar o que que é isso, na verdade, mas já tomei e é bem gostoso. E aí tem o sorvete de conique, meu, é clássico, né, todo lugar tem um sorvete de conique, porém, tem uns negócios que é diferente, geralmente, ó. Esse funnel cake fries, isso aqui é tipo um negócio de batata frita, porém, é uma espécie de bolo, cara, é tipo uma massa de bolo, porra, não sei nem explicar. Mas é bem diferente e também tem aqui, ó, também tem aqui, ó, cinnamon apple pie, uma tortinha de maçã e canela. Cara, americano ama maçã e canela, eu não consigo entender isso. Agora eu quero saber de você o seguinte, você já conhecia o checkers? Você levaria os amigos depois da balada pra poder comer checkers? Se sim, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aí. Obeso, porque nesse país é muito fácil ficar obeso. Se você ainda não me segue no Instagram, por favor, vai lá me seguir, porque eu posto tudo isso em tempo real, minha vida tá acontecendo a todo momento no Instagram, você pode acompanhar. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final, um beijo e até o próximo vídeo.